Tudo bem? Sou o Thiago Ferreira e você está aqui na Hora do Flu, rapaz! Que legal ter a sua presença aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre a pressão que o Marcão está sofrendo no cargo de treinador do Fluminense, é isso mesmo. E muitos me perguntam se tem a possibilidade do mesmo ser demitido. E aqui nós vamos conversar sobre isso, tá pessoal? Vou falar pra você tudo o que eu pesquisei e o que eu vi em relação a uma saída do Marcão. E as coisas pro Marcão não estão muito boas, porque ontem alguns resultados e o Fluminense caiu na tabela. Então o negócio está pegando. A gente vai conversar aqui nesse vídeo, a gente vai dar uma analisada na tabela e também nós vamos falar que nós vamos ter novidades pro jogo de hoje. Eu espero de verdade que essa novidade entre em campo, tá? Mas eu não tenho mais esperança não, tá? Às vezes eu não tenho mais esperança, entendeu? Porque se não entrou até agora, bom, espero que entre. Antes de qualquer coisa, eu quero só te pedir pra se inscrever aqui no Hora do Flu, deixar o seu like também, ativar o sininho do Tricolor para todas as notificações, meus amigos. É isso mesmo, vamos chegar aí logo aos 33 mil inscritos. Conto com a sua ajuda. Compartilha esse vídeo nos grupos, né? Mande aí pro seu amigo do Tricolor, pra sua amiga do Tricolor. E vamos aqui falar do nosso Fluminense e conversar um pouquinho sobre o Marcão, né? Será que cai, gente? Hoje vai ser um jogo bem difícil, né? Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, tá, pessoal? Vou falar uma coisa pra você. O Fluminense, obviamente, já está planejando a próxima temporada. Mas é claro que se o Flu conseguir uma classificação pra Libertadores, vai ser muito melhor. Acredito que o Fluminense tem que lutar por isso, né? Pra que todo ano jogue a Libertadores. Porque jogando a Libertadores você ganha mais mídia, né? Você ganha mais dinheiro. E, claro, é claro, assim, vamos ser sinceros, né? Poucos vão ficar fora dessa Libertadores. Porque, gente, podendo ser G9, gente, é muita vaga. É vaga demais. São muitas as vagas. Então fica complicado. E o Fluminense, né? Que conseguiu pra Libertadores na última temporada. Reforçou o seu time e dessa vai ficar de fora. Não, não pode acontecer. Então, pensando nisso, né? E em outras coisas também. Vamos ver que o Marcão, ele começa a sofrer uma pressão. E eu nem falo muito uma pressão interna. Tá, pessoal? Não acho uma pressão interna muito grande em relação ao Marcão. Apesar de acreditar que, com certeza, Mário Bittencourt vai querer ir pra essa Libertadores. Porque ano que vem é ano de eleição. Então ele vai querer disputar essa Libertadores aí, pelo menos, montar, talvez, um time melhor pra tentar conquistar a Preciosa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Caso o Fluminense não vá pra Libertadores, é uma vergonha. Pelo menos na minha visão, tá? Acho bem vergonhoso o Fluminense não ir pra Liberta. Uma das coisas que eu separei aqui pra conversar com vocês é em relação... Por que existe essa pressão no Marcão, né? Essa pressão da própria torcida exigindo alguma coisa, alguma mudança. O time do Fluminense, que não tem um padrão de jogo, parece que é um time que joga cada jogo de uma forma diferente. E o pior, né? Desorganizado. É um time que não consegue, como posso dizer, cumprir os seus objetivos em campo. Só pra você ter uma ideia, nos últimos cinco jogos... É assustador, tá? Mas nos últimos cinco jogos, o Fluminense perdeu três e ganhou duas vezes, tá bom? As vitórias foram em cima do Flamengo, né? Três a um. E a vitória em cima do Sport, que deu aquela treta danada. Que o Luka fez assim pra torcida. Que o David Braz virou descosta pra torcida. Então, o clima no Fluminense hoje, além de ser um clima pesado e uma pressão pro próprio Marcão... É um clima pesado no Fluminense todo em si, entre uma birra entre jogadores e uma birra entre a própria torcida. Agora, galera, vamos lá. Fluminense perdeu o jogo pro Santos, né? 2x0 na Vila Belmiro. Perdeu pro Ceará com um jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. Isso aqui é muito preocupante. E perdeu agora o último jogo contra o Grêmio, tá? A próxima partida, e eu já volto no Papo Marcão, a próxima partida é hoje, né? Contra o Palmeiras. Que, se eu não me engano, veio de seis jogos sem perder ou seis vitórias seguidas. Eu sei que a fase dos caras estão muito boas, tá? Eles estão realmente botando pra quebrar. O Scarpe é um dos principais garçons desse time. E vamos lá. Acho que vai ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil. O que a gente sabe é o seguinte. O Fluminense em si, ele tem essa mania, né? De jogar contra os times lá de baixo muito mal, perder o jogo. E quando joga com times mais qualificados, a tendência é que o Fluminense faça um bom jogo. Acho que isso... Isso explica um pouco a filosofia do Flu, né? Que é uma filosofia de mais contra-ataque, né? O Fluminense hoje em dia não quer ser o protagonista em momento nenhum. Você não vai ver que o Fluminense, ele não quer ser protagonista, né? Meu Deus, desculpa aqui. Mas o Fluminense não quer, né? O Fluminense sempre joga no contra-ataque e tal. Então, quando enfrenta um time mais qualificado, que vai vir pra cima do Fluminense, o Fluminense nas suas escapadas consegue alguma coisa. Neste jogo, eu acho bem complicado porque não vai ter Luiz Henrique. Caio Paulista deve ser o substituto. E em Caio Paulista, a gente tem que começar a fazer aqui uma oração pra ver se o Caio Paulista volta a jogar. No campeonato e na tabela, no campeonato brasileiro, o negócio complica pro Fluminense. O Fluminense hoje está em nono lugar. Eu sei que a galera tá falando, que acredita que até o G7 vai ser uma vaga direta pra Libertadores. Mas o Fluminense hoje, pro G7, está a 5 pontos do G7. Quem é o sétimo colocado hoje é o Internacional. O Fluminense vai jogar com o Internacional na 35ª rodada. Vai ter um confronto direto. Mas mesmo assim, o Fluminense precisa encurtar até lá. Caso o Fluminense... Aqui é complicado. Vença o jogo de hoje, vai ficar a 2 pontos do Internacional. Podendo enfrentar o Internacional depois e garantir a vaga. O problema é... O Fluminense vai ter que ganhar o Palmeiras, tá? E aqui eu acho que fica um pouco complicado a própria vida do Marcão. Por quê? Quando o Fluminense começa a perder pontos muito de bobeira, né? Pra times que estão lá embaixo. Jogos que o Fluminense poderia vencer, como o próprio Fortaleza em casa não venceu. Poderia vencer o Atlético Goianiense. Não venceu. Empatou. Então o negócio não está bom pro Marcão. Marcão não conseguiu repetir o que ele fez na temporada passada. Que foi um time bom. Um time que pontuava muito. Um time que ficou invicto. Que perdeu pro Corinthians, né? Aquela fatalidade lá de 5 a 0, se eu não me engano. E depois não perdeu mais. O Fluminense foi invicto. E ganhando. E fazendo ponto e tal. É o que a gente precisa para poder conquistar essa vaga na Libertadores. Agora. Pressão interna. Eu acho que o Marcão não sofre, tá? E isso é uma coisa que a gente vê muito no Fluminense hoje. O Fluminense é um time que não sofre muito. Assim, não tem muita pressão. Porque a galera ali parece que se protege muito, né? E isso pode ser algo ruim. Que eles se isolam e contratam apenas quem é amigo da gestão. Ou também pode ser algo bom. Que eles tentam se isolar das críticas que vêm de fora. O problema é que quando você se isola demais e não ouve as críticas que vêm de fora, você não muda o trabalho. Você não mudando o trabalho, você não muda o resultado. E o resultado hoje do Fluminense é um resultado horroroso, tá? O Fluminense hoje está muito mal. Ou o Fluminense hoje não está passando confiança para ninguém. Vou te falar. O Fluminense não joga para uma Libertadores, cara. Sério. Eu vou te falar. O Fluminense não joga para uma Libertadores. E olha que loucura. O Fluminense pode ficar de fora de uma Libertadores e ver talvez um América Mineiro na Liberta. Ver talvez um Cuiabá. Quem sabe? Quero dizer o seguinte. A pressão do Marcão é mais daqui de fora. Por isso que eu acredito que Marcão não cai. O futebol é dinâmico. O próprio Melão falou também que não acredita, na live que eu vi, que o Marcão possa cair. Então, gente, a pressão é muito aqui fora. E a gente sabe que a atual gestão não liga para o torcedor. Essa é verdade. A atual gestão que está lá não liga muito para a voz que ecoa daqui. A gente já está pedindo por mudanças. As coisas não estão acontecendo. Acredito também que mudar o treinador agora é meio complicado. Porque nem todo treinador pega um trabalho no fim. Quem dirá no meio. Quem dirá no fim. Se não pega no meio, quem dirá no fim. Então, o Fluminense teria que trazer já o treinador para a próxima temporada. Para o lugar de Marcão. E quem vai ser? Quais são as opções que nós temos aí no mercado? Filipão, Mano Menezes. Quem é o outro que tem? Tem agora o Fernando Diniz. Tem o Barroca. Então, fica muito complicado. Então, e eu já falei então várias vezes. É para te dizer. Não acredito numa demissão do Marcão. Não acho que o Marcão vai ser demitido. Sofre uma pressão externa muito forte. Interna. Eu acho que ele é protegido. Mas vamos ver que o Fluminense consiga vencer nesse jogo. Esse jogo é uma chave assim. São três pontos difíceis. Mas o Fluminense precisa vencer. Então, é isso, galera. Por mais que tenha uma pressão. Eu não acredito numa demissão do Marcão, não. Continuando o vídeo. Indo para o próximo assunto. Vamos falar sobre uma novidade que surgiu na relação. Essa novidade que é novidade. Que é novidade que nunca se torna verdade. Que é o Wallace. O Wallace com o André. Fora, o Wallace ganhou a chance de ser relacionado. Junto com o Edson. Junto com o Luca. Aquele povo. Um elenco bem lamentável do Fluminense. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Podemos ver o Wallace. Hoje enfrentando o Palmeiras. Quero ver ele em campo. Queria ver o futebol de Wallace. Mas também acredito que... Cara, o cara não jogou o ano todo. Sabe? Vai entrar uma partida. Talvez vai fazer uma partida ruim. Igual o Apis fez uma partida ruim. A galera já está falando que o Apis é muito ruim e tal. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Até na utilização do Wallace agora. Quero muito ver. Mas eu prefiro ver o Wallace. com um treinador que dê realmente chance para ele. Dê uma regularidade. Porque o jogador tem tudo para jogar muito bem. Mas se pisar hoje no campo e fizer uma boa partida. Confesso que não reclamo não. Porque reforça muito mais a teoria da não permanência do Elton. Que é o que a gente quer. O Elton, o Luca, o Danilo Bacielsa. E por aí a gente vai, né? A galera está sentindo falta do Bobadilha, tá? Mas o Bobadilha ficou fora por opção técnica do Marcão. Então, está dizendo mais do que... Está mais claro do que a água cristalina que Bobadilha não deve ficar na próxima temporada. De qualquer forma, acredito que o Fluminense vai ter que fazer uma partida e vai ter que superar. Caso perca hoje, acho que a pressão do Marcão sobe bastante. Mas não vejo uma demissão, não. Porque as oportunidades de mercado hoje para o treinador não são boas opções, né? Coloque nos comentários a sua opinião. Se você acha que Marcão pode ser ou não demitido. E o que você acha para o jogo de hoje? Qual é o seu pensamento para o jogo de hoje? Está animado? Coloque aí. Sou o Thiago Ferreira e a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua presença. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.